Fala família, mais um Sepulveda responde e a pergunta é do Adriano Santos. Ele pergunta aqui o seguinte, me ajuda aí meu irmão de motociclismo. Meu nome é Adriano, moro em São Paulo, capital, tenho 1,70 de altura, peso 85 quilos e estou com 7.500 reais para comprar uma moto. Aí ele diz aqui as sugestões, fez a 250 no ano 2010 ou Factor 150? A moto que tive foi uma B125 e uma Phaser 150 e uma Chopper Road 150. Aqui ele continua, meu trajetório para o trabalho no dia a dia é de 45 quilômetros. E aí eu acho que ele quis dizer que metade rodovia, metade meio urbano. E ele colocou uma observação. Eu nunca andei de moto 250, minha renda é de dois salários mínimos, sou pai de família. Essa aqui é a pergunta do Adriano e esse vídeo aqui, ele acaba sendo um vídeo interessante para responder a pergunta dos dois, né? Tanto do Adriano quanto do Alan. E aqui tem, deixa eu achar aqui, Alan System. Aí o Alan pergunta aqui, Chico, gosto de fazer viagens de mais ou menos 400 quilômetros e ida e volta ao final de semana. E meu uso diário é em torno de 30 quilômetros. Acho que rodo bastante. Minha atual moto está com 26.600 rodados em um ano de uso. Quero trocar para uma Trail, mas infelizmente a grana aqui é curta e não queria assumir todos os custos de uma moto de média ou alta cilindrada. Você acha que uma crossa é ideal para o meu uso? Sou bem assim, sou bem tranquilo nas rodovias, mantenho velocidade de cruzeiro de 90 entre 90 e 100 por hora. Obrigado, Alan. Então, eu acho que essas duas pessoas aqui, esses meus dois queridos inscritos, eles têm uma dúvida parecida. Uma moto para o trabalhador, uma moto que dê no bolso do trabalhador. Toca! Adriano, vou começar por você. Eu acho que a sua ideia de uma Phaser 2010 é bem interessante. Mas também eu penso que com 7.500 você podia juntar mais um pouquinho, ter um pouquinho mais de paciência. Juntar mais até chegar a uns 9.000 e pegar uma Phaser 2014. Eu acredito que dá para você pegar uma Phaser 2013, 2014, no valor de 9.000 reais. E aí, não se prenda somente a São Paulo ou a cidade que você mora. Eu não sei se é São Paulo mesmo. Não se prenda, tá? Dá uma olhada no LX, roda o Brasil todo. Você vai achar boas opções de Phaser. Eu particularmente gosto desse ano, 2012, 2014. Na realidade, de 2012 até 2016. Eu adoro esse modelo. É um modelo que é confortável para o Garupa, dá para viajar. É um modelo, além de bonito, ele é muito equilibrado. Ele não tem tanta esportividade quanto essa Phaser atual. Então, acho que vale a pena sim. Agora, é aquele lembrete que eu faço a todos os meus inscritos. Adriano, antes de fechar negócio, não deixe de levar essa moto para o seu mecânico de confiança. Se você vai comprar em outro estado, aconselho que você leve em uma oficina mecânica que o proprietário não conheça. Se você puder, tá? Ou que você vá com o mecânico junto. Ou se você entender, melhor ainda. Mas, geralmente, as pessoas não entendem de mecânica. Eu acho muito arriscado comprar uma moto usada tão antiga assim. 2010, uma moto com 9 anos de uso. E você tem que prestar atenção na parte mecânica, na parte elétrica. Se foi muito mexida na parte elétrica. Principalmente o pessoal do Sudeste que usa muito rastreador. Isso dá um problema, galera. Poxa, dá um problema danado. A instalação desses rastreadores. Porque eles cortam o chicote elétrico original. E fazem remendo. E esses remendos dá fuga de corrente. E isso dá um problema elétrico lá na frente. Então, vai que essa moto já teve isso no futuro. É um problema. Tá? Então, sempre quando se comprar uma moto antiga. Uma moto mais usada. Dá uma olhadinha. Leva para o mecânico. É muito importante que faça essa vistoria com o mecânico. Para ele dar o ok na parte mecânica. Ver se está tudo bem no motor. Se as válvulas estão legais. Se o cabeçote está legal. Se a moto está reguladinha. É claro que eu não estou condenando moto antiga de forma alguma. Motos mais rodadas são motos saudáveis. Mas a gente tem que saber quem foi o proprietário. Se o proprietário cuidou dessa motocicleta. Se ele fez as manutenções preventivas. Porque tem muita gente porca por aí. Que na hora de vender. Dá um banho de loja na moto. Por cima. Às vezes só troca corrente. Coroa. Pinhão. Dá uma pintura. Pronto. Acabou. Mas o motor está todo desgraçado por dentro. Então, Adriano. Muito cuidado. Muita cautela. Tá? Essa é a primeira dica que eu lhe dou. Tá? Beleza? Fez? Gostei. Vai entre 2010 e 2016. Junta mais dinheiro. 7.500 eu acho muito pouco. Para você pegar uma moto boa. Essa moto de 7.500 não deve estar boa. Eu acho, tá? Então, junta mais. Vai para uns 9.000. Que aí você já começa a negociar bem. Minha segunda dica. Que vai aí. De encontro com a pergunta do Alan. E aí. Mas eu vou manter ainda em você, Adriano. Minha segunda dica é o seguinte. Pega esses 7.000 reais. Guarda. Vai juntando. Entra num consórcio da Yamaha. Do picolé de chuchu. Da Crosser. 150 ABS. A Crosser hoje. Na minha opinião. É a melhor moto do mercado. Nessa categoria. De 150 cilindradas. A 160 cilindradas. Tá? É a melhor moto. Não tem. Para ninguém. Não tem outra moto melhor do que a Crosser 150. Não existe. Na realidade. Aqui no Brasil. Tá? Ah, mas tem a XRE 190. É bom. É boa. Mas eu prefiro a Crosser. A Crosser tem um custo-benefício. Tem um conjunto com custo-benefício excepcional. Incrível. Tá? E aí se você pega uma moto zero, Adriano. Você vai ter três anos de garantia da Yamaha. Você vai ter manutenções com preço fixo. E eu sei sim. Eu tô lhe indicando. Tendo consciência de que você é um trabalhador assalariado. Você ganha dois salários. E o negócio aperta mesmo. Eu sei. Mas pense no seguinte. Com uma motocicleta zero. Você vai estar economizando dinheiro. Menos custo de manutenção. E mesmo que você diga. Ah, não vou me calacrar no consórcio. Tá bom. Mas basicamente o preço da prestação da moto. Vai ser o preço do ônibus que você vai pegar da condução. Tá? Mesmo que você seja CLT. Se você fizer na ponta do lápis. É o preço que é descontado no seu salário no final do mês. Então vale muito mais a pena você pegar uma moto zero quilômetro. Tá? Que você vai ter o mínimo de manutenções. Manutenções com... Eu acho muito legal isso do picolé de chuchu. De fazer dessas motos. É... Manutenção com preço fixo. Durante a garantia de três anos. Então eu acho muito legal. Picolé de chuchu mandou muito bem. Sabe? Porque ajuda o trabalhador. E se você tem nome... Nome negativado. Eu acho que eles tem lá um sistema lá da própria Yamaha. Picolé de chuchu. Que... Você consegue comprar. Eu não sei o nome, tá? Pessoal, meus inscritos colocam aqui o esquema. Então... Adriano. Vai lá numa concessionária picolé de chuchu. E tenta passar teu nome numa ficha. Pega esse dinheiro, guarda. Entra no consórcio da crossa 150. E aí você pega esse 7.500 reais e dá de lance. Você vai pegar uma crossa zero quilômetro. Uma moto que não vai lhe dar dor de cabeça nenhuma. Zero. Mínimo que você vai gastar aí de manutenção. Porque é verdade. E mesmo você sendo um trabalhador. Uma salariada. Que ganha realmente pouco. Você vai conseguir manter a motocicleta. Colocar o combustível. Pagar a prestação. Se você tiver uma motocicleta mais antiga. Você vai ter um custo adicional. Que é o custo de manutenção. Que motos antigas elas dão mais manutenção. Tá? Mas é uma sugestão. Gostei muito da ideia de você comprar uma Fazer de 2010 a 2016. Aí vai depender do teu bolso. Tá? Vamos agora pro Alan. Alan. Você ouviu todos os meus argumentos aí. Que eu fiz com o Adriano. Já o teu perfil também é muito parecido. Você quer gastar pouco. O dinheiro tá apertado. Quer uma moto confiável. Uma moto que você consiga fazer seus passeios. E rodar na cidade tendo economia. A crossa 150. Ela faz até 40 quilômetros por litro. Se você tiver uma mão boa. Tipo Tio Chico. Ó. Essa aqui não tá maciada. Ela tá fazendo 21.7. Na cidade. Imagina só. 21.7 essa moto aqui. Tô mantendo a média boa. E uma crossa faz 40. Tá? Se você tiver uma mãozinha boa mesmo faz. Então você vai ter economia. E aí minha dica. Mesma coisa que eu falei pro Adriano. Entra no consórcio. Vai lá no picolé de chuchu. Monta numa moto. Dá uma olhadinha. E sim. A crossa. Ela vai lhe atender pra meio urbano. E rodovia. Tá? Fazendo a tocada aí. Uma velocidade de cruzeiro. De 90. 100 quilômetros por hora. Tranquilo. Tranquilo. Acima disso. Ela não foi feita acima disso. Ela vai gritar. Ela não é uma moto pra você passar dos 100. Tá? Ela passa. Ela vai. Mas ela vai gritar. Você vai consumir mais. Você vai forçar mais o motor. Então é uma moto que sim. Ela vai. Ela vai lhe atender pra passeios. Ela vai lhe atender pra uso urbano demais. Tá? Até se vocês dois decidirem, pra complementar a renda, fazer uma entrega de Uber Eats ou qualquer outro sistema desses de entrega, vale a pena. Porque você tem uma moto aí que vai ter uma economia. Você vai ter um lucro legal pra você fazer as entregas aí na hora extra. Fora do seu trabalho. E outra coisa que eu acho muito vantajoso em você ter uma moto 150 cilindradas, do picolé de chuchu e trail. É pelo fato de uma moto que é muito adequada ao uso urbano. A gente tem essa buraqueira toda nessa cidade. Quebra-mola. Então é uma moto que tem um custo de suspensão mais longo. É uma moto que vai dar mais conforto. Mais segurança. ABS. No canal da roda dianteira. Tá? Aqui resolve sim. Painel completo. É o melhor painel da categoria. A moto belíssima. Tá cara. Tá verdade. Tá cara. Ela tá custando aí em torno de 14, quase 15 mil reais. Com frete, com tudo mais. Acho que vai pra 15. Tá cara sim. Mas se vocês entrarem num consórcio e botarem na ponta do lápis, vocês vão ver que moto nova não dá manutenção. Se você fizer as manutenções preventivas corretinhas, você não vai ter dor de cabeça. Isso aí por uns três anos. Essa é a minha sugestão. Tá? No caso do Alan, concordo com você Alan. Concordo e assina embaixo. Cross é a melhor opção. Você vai conseguir rodar na cidade. Você vai conseguir rodar no meio urbano. Na velocidade que você disse, de 90 a 100 por hora. Tranquilo. Tá? Agora, sem garupa. Ok? Com garupa já pesa mais um pouquinho. Você vai ter que aí fazer uma média, um cruzeiro aí de 80 km por hora. Mas devagar e sempre. E no caso do Adriano, concordo também com a sugestão de uma Feiza 250 de 2010. Mas eu ainda acho que você deveria pegar uma 2014, juntar mais uns R$ 1.500,00. Para fazer R$ 9.000,00 e ter mais poder de fogo, né? Para comprar a moto. Concordo. Mas deixo também a minha sugestão de você, Adriano. Ir numa concessionária picolé de chuchu e amarra. E fazer uma cotação. Quanto é que fica uma Crosser? Zero quilômetro. Entrando no consórcio. E aí você dá o lance desses R$ 7.000,00 que você tem na mão. R$ 7.500,00. Você vai ter moto aí por três anos sem dar dor de cabeça. Tá bom? Mas, vocês dois. Alan e Adriano. Leiam os comentários dos meus inscritos. Essa é só a minha opinião. Nós somos uma comunidade. E os inscritos também dão a opinião deles. E tem muita opinião boa, viu? Às vezes, dois, três inscritos dão aquela opinião chave de ouro. Então, leiam todos os comentários. Galera, vamos ajudar? Vamos colocar aqui ajuda para o Alan e para o Adriano? Um beijo para vocês. Não esquece de dar o joinha. Participe das rifas. E até amanhã. Às 7 e às 17 horas. Beijão.